Irmãs, vamos começar esse culto em nome de Jesus, coloque de pé, já dê um abraço da irmã que tá do seu lado, o nosso terceiro culto gente, terceiro culto de mulheres que creem, aleluia, você pode dar uma glória a Deus aí, aleluia, glórias ao teu nome Jesus. Alguém se lembra qual que é o nosso versículo de início? Quem que se lembra? Salmo 90, 12, tem um Salmo 90, 12 aí? Mel, acho que a gente não pôs, né? Não? Salmo 90, 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar, levanta sua mão, pode ser a direita, ensina-nos a contar os nossos dias, pra que alcancemos um coração sábio, nós estamos aqui, pra que que é esse culto de mulheres? Pra adorar o Senhor, mas acima de tudo, assim, de tudo que a gente vai receber aqui, a gente veio ser curada pelo Senhor Jesus, emocionalmente, verdadeiramente curada, você fala pra irmã que tá do seu lado, você foi selecionada para ser curada emocionalmente, então abra o seu coração, porque Deus tem coisas maravilhosas para você e pra mim, aleluia, uh, você pode glorificar a Deus aí no seu lugar, bendito é o teu nome, Jesus, ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, tudo que fizemos aqui neste lugar, tu és o centro, Jesus, tu és o centro, tu és o único digno de louvor, Senhor, e nós te adoramos, Senhor, nessa noite, vem Espírito Santo neste lugar, vem, Senhor, e recebe toda a nossa adoração, vem, Jesus, tocar a nossa alma, tocar o nosso espírito, tocar, Senhor, a nossa mente, tocar, Senhor, tudo em nós, Pai, vem, Senhor, nós adoramos a Ti, no nome santo de Jesus Cristo, amém, uh, aleluia, aleluia, aleluia.